Olá pessoal, aqui está falando o André Sugai e hoje a gente vai fazer uma montagem aqui com um efeito de grid bem interessante, acho que vocês vão gostar no final. Bom, para começar a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N, a gente vai selecionar retangular Mark Tool, com a tecla Shift pressionada a gente vai criar um pequeno quadrado aqui, a gente vai pressionar a letra D do teclado para resetar as cores de foreground e background para preto e branco, você pode ver que a cor de foreground é preta, eu vou pressionar Alt Backspace ou se vocês quiserem, vocês podem escolher aqui a Paint Bucket Tool e clicar dentro do quadrado para preencher ele com preto, pressionar Ctrl D para retirar essa seleção, agora eu vou ensinar um atalho bem interessante para vocês trabalharem e ganharem tempo com isso aqui na hora de construir o grid, a primeira coisa que a gente vai fazer é pressionar Ctrl J para duplicar essa layer, se vocês olharem aqui na paleta de layer ela foi duplicada, agora a gente vai pressionar Ctrl T para abrir essa caixa de transformação ao redor do nosso quadrado, vou deixar a tecla Shift pressionada e vou arrastar ele para cá, vou deixar um pouquinho com essa, vou deixar essa distância aqui entre um e outro, soltei, vou pressionar Enter para retirar a caixa de transformação, agora o que eu vou fazer é o seguinte, pressionar Ctrl J para duplicar essa layer novamente e aí eu vou pressionar Ctrl Shift T, o Photoshop já joga para mim com a mesma distância que eu joguei entre esse primeiro e o segundo quadrado e aí eu vou repetir o processo, Ctrl J para duplicar a layer, Ctrl Shift T para jogar o quadrado na mesma distância que a gente colocou do primeiro para o segundo e a gente vai repetir o processo, Ctrl J, Ctrl Shift T, Ctrl J, Ctrl Shift T, ok, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, como vocês podem ver aqui na paleta de layers, a primeira layer está selecionada, vou pressionar a tecla Shift e vou clicar na última layer que tem o quadrado, eu deixei a background aqui de fora, agora o que eu vou fazer é pressionar Ctrl J para duplicar todas essas layers, vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação novamente, eu vou clicar e arrastar para baixo, vou dar aqui uma certa distância, soltei, pressionei Enter, desculpa, agora eu vou fazer o seguinte, vou pressionar Ctrl J para duplicar novamente, e Ctrl Shift T, aí novamente vou Ctrl J, Ctrl Shift T, Ctrl J, Ctrl Shift T, agora eu vou clicar na primeira layer aqui na paleta de layers, vou descer aqui e clicar na última layer que contém o quadrado e vou pressionar Ctrl G para agrupar todas essas layers dentro de um grupo aqui, vou dar o nome de grid, pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação, vou deixar o Shift pressionado e vou arrastar aqui para manter a proporção enquanto eu redimensiono esse grid, vou deixar ele aqui, vou descer um pouquinho, dar Enter para finalizar a transformação e tá aí, nosso grid já está construído, agora eu vou importar uma imagem, vou em File, Place, escolher uma imagem qualquer, vou escolher essa aqui, como vocês viram a imagem não é do tamanho do documento, então eu vou deixar o Option e o Shift, no caso do Mac pressionado, ou o Alt e Shift pressionado, no caso do PC, vou clicar aqui no, nessa, nesse canto superior direito e vou arrastar até a minha foto pegar todo o documento, vou dar Enter, finalizar a transformação, e aí agora é o seguinte, eu vou entrar em layer, Create Clipping Mask Eu vou abrir aqui a nossa, o nosso folder aqui do grid, que eu quero escolher alguns quadrados aqui para eu modificar, então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu quero pegar esse quadrado aqui e modificar ele, eu vou ter que retirar a visibilidade dessa layer, vou selecionar Move Tool e aqui na, na, na barra de opções da ferramenta, vocês precisam marcar aqui a opção Auto Select e deixar em layer. Então eu vou clicar aqui nesse, nesse quadrado e ele já, automaticamente ele já me dá qual, qual quadrado é aqui na, na, no painel de layers. Eu vou pressionar Ctrl T E aí eu vou distorcer ele, deixei o Alt Shift pressionado, Alt Option no Mac, vou descer um pouquinho aqui, vou deixar só o Shift pressionado, vou rotacionar, vou subir mais um pouco, vou dar Enter, e aí eu vou modificar alguns outros quadrados também, vou clicar nesse aqui, Photoshop já me indicou, aqui qual, qual, qual layer que ela já está selecionada, Ctrl T, deixar o Shift pressionado, rotacionei, Enter, mexer nesse aqui, fazer a mesma coisa, Ctrl T, Shift, rotacionei, Enter, cliquei, Ctrl T, vou deixar o Alt Shift pressionado, vou arrastar aqui, Shift pressionado, vou arrastar, fazer a mesma coisa aqui em cima também, Ctrl T, vou girar com o Shift pressionado, Enter, subir aqui de volta, vou fechar aqui o nosso folder, vou voltar com a visibilidade da nossa imagem, está aqui, eu acho que vou aumentar um pouquinho mais esse quadrado aqui do meio, cliquei nele aqui, Photoshop já selecionou, vou dar Ctrl T, vou deixar o Shift Alt pressionado, Shift Option no Mac, aumentei mais aqui, vou descer, Enter, habilita a visibilidade novamente, e aí se eu quiser eu posso aplicar algumas layers styles também, nesse folder, então, eu vou entrar por aqui, layer, layer style, vou colocar um drop shadow, para a gente dar uma pequena sombra aqui, para parecer que esses quadrados, eles não estão no nosso background, e aí eu posso aumentar a distância, se eu quiser, e ok, bom, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima pessoal!